Olá pessoal, aqui é o Jason Ferrer, tudo bem né? Então, uma satisfação muito grande ter todos vocês aqui comigo, muito obrigado mesmo de todo meu coração. Você que tá aqui no YouTube, você que tá aqui no Instagram, no arroba Fala Teu, eu quero muito agradecer. Eu tava aqui agora há pouco, lendo algumas coisas e ao mesmo tempo vendo uma entrevista com o filósofo Sérgio Cortella, no Roda Viva né? Não é Roda Viva, é Canal Livre, entendeu? Canal Livre. Vou mostrar algo interessante ali daqui a pouquinho, mas tava aqui lendo sobre a história do cristianismo, a história com Jonathan Hill, a história da igreja com W. Walker, o Alice McGraft com teologia sistemática, histórica e filosófica, também o Louis Berkhoff com a história das doutrinas e os dogmas cristãos, assim como também lendo o Norman Geisler, a enciclopédia de apologética, também o Batista Mundin, ali com os grandes teólogos do século XX, né? Então, os teólogos protestantes e ortodoxos como o Barth, o Brunner, o Tillich, o Rodolfo Bultmann, né? O Kuhlmann, o Bonhoff, o Bonhoff, o Bonhoff, o Florowicz, então... E introdução à hermenêutica reformada, que eu gosto demais desse livrinho aqui, muito legal, do Paulo Anglada. Enfim, então, a respeito ainda do Jesus histórico, eu tive até uma live com o Antônio Miranda a respeito desse assunto, onde nós dissecamos, bem dizer, todas as ideias a respeito desse Jesus histórico, mítico e místico. Entende? Porque o mítico seria, na verdade, um ser mitológico, né? Mas o Jesus histórico seria o Jesus de Nazaré, e o Jesus místico seria o Cristo da fé, né? E aqui, por exemplo, alguns teólogos, como, por exemplo, o Sérgio Cortella, que é um teólogo, ele se coloca na condição de filósofo, mas é um teólogo, é um protestante, talvez um católico, ortodoxo, ou seja lá o que for, apostólico romano, mas o interessante de tudo é que agora, nessa parte, vai trazer aqui um... o historiador, né? Que ele vai trazer uma prova a respeito da existência de Jesus Cristo. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção ao que o Vitaresi vai dizer, um dos mais especializados doutores em história, tá? Aqui no Brasil. Mas ouça atentamente, por gentileza. Porque é profundo mistério. E religião é mistério. Professor, nós vamos aproveitar agora, eu queria interromper em função disso, porque nós vamos conhecer a opinião de um outro especialista, que é o historiador André Chivitaresi. Ele é professor de História Antiga da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Normalmente, quando a gente pede uma prova concreta, nós esperamos um objeto palpável. A cama, a casa, a roupa... Bom, isso não tem. Mas, do ponto de vista acadêmico, científico, nós trabalhamos com o que se estabeleceu como uma múltipla confirmação. Isso é, quando autores diferentes, que nunca se viram, que nunca se leram, que nunca se encontraram, são capazes de afirmar frases, ditos, ideias, exatamente iguais entre eles, sobre Jesus. Então, eu vou dar um exemplo. Paulo, que é o autor mais antigo que nós temos, em termos de produtor de cartas, ele é capaz de registrar, palavra por palavra, o que Jesus disse na última ceia pascal, junto dos seus discípulos. Marcos, um evangelista que veio muito depois de Paulo, sem nunca ter lido Paulo, foi capaz de também falar exatamente as mesmas palavras que Jesus disse. Então, há uma argumentação bastante plausível para dizer que Jesus existiu. Muito embora a gente não conheça sua casa, não conheça sua cama, não conheça sua roupa. E dirigo mais, hoje, a história, a arqueologia, já conseguem ver a sombra que Jesus projetou no seu andar. Ainda não chegamos nele, mas já conhecemos a sua sombra. E acho que a tendência, cada vez mais em que a pesquisa avançar, principalmente a arqueológica, nós vamos chegar a Jesus. Bom, é interessante, né? Como que o Chevitarese, ele chega a essa conclusão. Ele fala sobre arqueologia e fala, olha, nós não temos ainda evidências arqueológicas, mas nós vamos chegar lá. Parece que o cara não é um historiador, né? Parece que o cara é da Igreja Assembleia de Deus, né? Parece que ele é da Igreja Batista, o presbiteriano, é um protestante, sabe, de linha reformada, ou seja lá o que for. Mas o interessante de tudo é que quando ele fala a respeito de que esses autores não se conheceram, né? Que o Marcos, por exemplo, autores independentes que não se conheceram e tal, aquela coisa toda, dá a entender que Marcos, como ele falou, surgiu depois de Paulo. Enquanto que a própria Bíblia, eu acredito que o Chevitarese não tem um contato ainda com a Bíblia, eu acredito que ele não tenha pegado ainda numa Bíblia na vida dele, né? Ainda que seja um historiador renomado. Mas o Chevitarese tinha que observar que a Bíblia fala que Marcos, tá? E Saulo, que é Paulo, eles andavam juntos, tá ok? E isso você vai ver aqui em Atos capítulo 12, versículo 25. E eu gostaria que você, por gentileza, desse uma olhada aqui, tá vendo? Atos capítulo 12, versículo 25. Essas são as desculpas que alguns teólogos disfarçados de historiadores, né? Eles tentam argumentar pra dizer que o Jesus histórico existiu, aquele cara de Nazaré, de Belém, da Judéia e tal, que viveu ali pro lado de Jerusalém, enfim. Que ele existiu, mas eles se utilizam de argumentos que não tem nada a ver com nada, tá? Olha o que diz aqui o texto, diz assim, ó. E Barnabé, eu tô falando de Atos capítulo 12, versículo 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Quer dizer, João era o seu nome em Jerusalém, né? E Marcos era seu nome romano. Assim como Saulo é o nome romano e Paulo é o seu nome hebreu, tá certo? Então, você vai ver que Marcos tá aqui, ó. Perto de Paulo, que é Saulo. E Barnabé tá bem aqui. Barnabé é o tio de Marcos. E você vai ver que aqui, no capítulo 13 ainda, capítulo 13, versículo 13 também, ele vai dizer assim, ó. E partindo de Paphos, Paulo e os que estavam com ele, agora já não é Saulo, é Paulo agora, tá vendo? E os que estavam com ele chegaram a pérs da panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Você entende? Então, aqui você vai ver que Paulo e o próprio João Marcos, que é o próprio Marcos, eles andam juntos. Eles não são autores. Marcos não nasceu lá pra caramba depois de Paulo, né? Como o próprio Shevitaresi tenta dizer. E se você for ver aqui, você vai ver que um texto aqui escrito ainda, do próprio Paulo, né? Você vê que Paulo, ele dispensa o João Marcos, diz, olha, manda esse cara embora. Esse menino ainda é muito infantil, muito novo ainda, eu não quero muito assunto com ele, tal, 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 aquela coisa toda, enfim. E aí o Barnabé chega pra Paulo e fala, Paulo, olha, tem um pouco de paciência com o Marcos, ele ainda é muito jovem, ele não tá entendendo a nossa missão. Mas Paulo, muito zangado, diz, não, manda Marcos embora. Eu não quero saber do Marcos. Certo? Mas tempos depois, um pouco de tempo, o Marcos vai crescendo, se desenvolvendo. E aqui em 2 Timóteo, como vocês podem perceber, você vai ver aqui no capítulo 4, no versículo 11, vamos lá, 2 Timóteo, tá ok? Vamos lá, tá pertinho aqui de Tito. Capítulo 4, versículo 11. Veja o que que Paulo agora vai dizer sobre Marcos. Só Lucas, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Isso quer dizer, esse próprio Marcos, que foi desprezado lá atrás em Atos, ele agora é requerido aqui por Paulo. Tá vendo aqui? Então quer dizer, andavam juntos. Então, muitos historiadores usam de má fé, ou de total desconhecimento das próprias escrituras, da própria Bíblia, certo? Para tentar forçar um texto a dizer o que ele não diz. E para tentar forçar um argumento a ter uma credibilidade. Para que esse argumento tenha uma credibilidade. Eu vou mostrar agora para vocês um argumento de um arqueólogo provando a existência de Jesus Cristo. Eu gostaria que vocês acompanhassem. E agora, como vocês próprios podem observar, a gente vai ver agora a prova que um arqueólogo traz a respeito da própria existência de Jesus Cristo. Ouça atentamente. Para Pedro Paulo Funari, que é professor de História e Arqueologia da Unicamp, mais vestígios da vida na Galileia, na época de Jesus, ainda serão descobertos nas próximas décadas. Vamos ver o que ele diz. Arqueologia é muito importante, porque ela nos fornece o contexto no qual Jesus viveu. Nós temos muitas informações que provém de escavações na Terra Santa, na Palestina. Elas se referem tanto à maneira como as pessoas viviam, as suas casas, como que viviam as autoridades, como vivia o povo comum. Na Palestina, a vida era ao mesmo tempo muito simples, porque a população local dos seguidores de Jesus eram pessoas analfabetas, que se viviam no campo, viviam de atividades muito simples, como a pescaria, que eram os primeiros seguidores de Jesus, o camponês. Mas, ao mesmo tempo, era uma sociedade muito complexa, porque havia cidades, cidades, inclusive, com uma população estrangeira, que falava outra língua, que era o grego. Havia tropas romanas, que vinham soldados de pontos muito distantes do Império. Portanto, Jesus conviveu. Embora os seus seguidores e seu círculo mais íntimo fossem de pessoas muito humildes, ele conviveu com pessoas de diferentes origens étnicas, de uma região muito grande do Mediterrâneo antigo. Nós descobrimos, há um tempo atrás, um barco na Palestina, que é muito parecido com o que teria sido o barco dos pescadores que seguiam Jesus, como Pedro e que Jesus mesmo... Cara, você vê que ele está falando aqui que ele tem a existência de Jesus através de provas. E quais são essas provas? Um barco que foi achado, sabe? E que provavelmente Jesus sentou nele, e que era o barco dos apóstolos. Vocês compreendem aonde chegam esses historiadores e arqueólogos, sabe? Eu não sei pra que esses caras estudam. O cara vem trazer um barco. Vocês compreendem? Um barco pra provar que Jesus existiu. Isso quer dizer, ele vai lá atrás no século I pra saber como as pessoas viviam, o que elas comiam, como se reproduziam, o que elas vestiam, o que elas falavam, quais eram os idiomas que se falavam naquela época. Pronto, tudo isso já prova que Jesus Cristo existiu. Você entende o que é isso? Isso parece ser uma demência. O cara não provou absolutamente nada. Tá aqui, ó. Vou te mostrar aqui o restante do vídeo. Utilizou. Encontramos também vestígios de casas da Palestina, da época de Jesus, que não usavam telhas, e que explica, por exemplo, uma passagem do Evangelho que fala que um paralítico passou pelo telhado, quer dizer, na verdade não eram telhas, eram um teto de palha que podia ser facilmente retirado. Então, com certeza, novas informações virão nas próximas décadas. Agora, quer dizer, novas informações virão nas próximas décadas. Dois mil anos. Não veio nada até agora. Não tem nada a respeito de Jesus. Mas o cara está dizendo que novas informações virão nas próximas décadas. Só esse vídeo aqui, ó, ele tem nove anos, ó. Nove anos atrás. Esse vídeo foi realizado. Mas nas próximas décadas, a gente está aqui em 2021, vai ter alguns acontecimentos que vão conturbar, e vão trazer evidências a respeito de Jesus. Então, o camarada, ele faz assim, ele pega o romance, ele pega a história de Jesus, que foi construída ali no século I, aí ele pega a história, pega o estilo de vida daquelas pessoas que viviam naquela época, certo? Por exemplo, imagina que agora o Homem-Aranha, ou o Super-Homem, que andou por ali pelos Estados Unidos, e que deu um... que brigou com Hitler, o Capitão América, por exemplo, que brigou com Hitler. Aí você imagina que agora a gente vai atestar a evidência, a evidência do Capitão América, relatando histórias verídicas, como a história de Hitler, e como viviam os alemães naquela época. Quer dizer, a gente vai dizer que ali tinha um tanque de guerra, e que o Capitão América passou por ali, e que Hitler realmente existiu, então o Capitão América também existiu, porque o Capitão América, na história, diz que ele passou, e ele deu um soco num tanque de guerra, e realmente tinha um tanque de guerra lá que havia amassado, que estava amassado, então provavelmente foi o Capitão América, e você vê que o cara pega um romance, uma história, é só uma história, e o cara complica tudo isso, leva tudo isso para o século I como se isso fosse uma prova, você está me compreendendo mais ou menos, e ele traz como uma prova, enquanto que não existe prova alguma a respeito da existência mítica, ou mística, ou história desse Jesus Nazareno, ou desse Jesus Cristo, o Filho de Deus, ou o próprio Deus que andou sobre a terra, não existe nenhuma, mas nenhuma evidência, tá certo? Então pessoal, eu estou mostrando aqui para vocês um pouco do que, um pouquinho só, a respeito desse Jesus histórico, para que vocês possam ter uma ideia de que realmente esse Jesus Cristo, ele nunca, nunca existiu, tá certo? Então aqui, eu deixo o meu carinho a todos vocês, agradecendo pelo carinho de vocês estarem me curtindo, de vocês estarem me apoiando, de estarem aqui no meu Instagram, de estarem também lá no meu canal, no YouTube, tá? Agradeço muito a vocês pelo carinho, espero que vocês tenham entendido essa sinopse aí, essa ideia pequena a respeito do Jesus histórico. Não existe evidência arqueológica, nem histórica, somente teológica, certo? E para provar teologicamente, você pegar a própria Bíblia, você pegar a Bíblia para comprovar o que nela está escrito, é como pegar um gibi para comprovar que o super-homem ou que o Capitão América realmente existiu. isso, na verdade, é um desserviço que esses historiadores e arqueólogos do Brasil fazem contra a sociedade brasileira. Um forte abraço.